do assunto que eu tinha falado no último vídeo do Gigotaku e do Alexandre Arguelles e também o Caleb, ele comenta a respeito de um famoso poliglota que morreu de covid que foi o Moses McCormick, não sei como realmente fala o nome dele mas ele tinha aqui 2 milhões de inscritos na época, não sei porque está com 1 milhão e 250 mil será que o pessoal foi desescrevendo com o tempo? não entendo mas enfim, ele tem 2 milhões de inscritos, publicou aí 3.200 mil não, 3.200 vídeos, não 3.200 mil vídeos, aí seria vídeo demais e ele fazia aqui uns vídeos, ele foi pioneiro em fazer aqueles vídeos americano, fala somali e coreano então, aqui fala, aí fazia reações de pessoas, falava com pessoas na rua falando alguns idiomas, então, idiomas bem diferentes então, ele não, logicamente, falava fluentemente esses idiomas mas era capaz de lembrar alguma frase no momento então, ele tinha alguns hackzinhos que ele utilizava aqui pra conseguir memorizar dezenas de idiomas, literalmente então, ele estudava 50, 60 idiomas então, um dos hackzinhos, né agora é mais pro aprendizado realmente se tornar fluente ou não no idioma, não importa se você é fluente ou não se você aprende alguma coisa, se você sabe alguma coisa de vietnamês você sabe mais do que quase 100% da população brasileira que não sabe nada de vietnamês, se você sabe uma frase ou outra isso é uma coisa legal, certo? então, você tem que estudar idiomas mesmo que você não seja fluente nesse idioma então, como que esses poliglotas que estudam dezenas de idiomas estudam? então, é uma coisa que eu entendi, né a partir do último vídeo que eu publiquei ironicamente, eu nunca tinha feito isso antes mas, eu percebi que fazendo blocos de tempo de uma hora de estudo no idioma eu poderia até estudar alguns idiomas mas isso limitava a quantidade de idiomas que eu conseguiria estudar num dia então, se eu estudar uma hora cada idioma e quisesse estudar 13 idiomas, por exemplo metade desses idiomas faria num dia e outra metade faria no outro se eu tivesse com mais tempo livre então, acontece que tem dia que eu não tenho todo esse tempo aí pra estudar 5 horas de idioma então, mais, se você coloca a metade do tempo meia hora pra cada idioma e não uma hora inteira você consegue estudar mais idiomas ok? então, aí você fala nossa, é um exagero estudar tantos idiomas assim esses poliglotas são malucos pra que estudar tantos idiomas 15 minutos cada? mas a questão é a seguinte não é a questão da quantidade de idiomas mas a quantidade de sessão de estudo que você tem como isso funciona se você estuda meia hora cada sessão de estudo o que vai acontecer? você vai estudar um idioma por meia hora vai estudar mais outros 5 idiomas e depois você vai estudar mais meia hora o primeiro idioma da fila então, aí você vai estudar todos uma hora cada mas intercalando entre meia hora cada um, certo? então, vamos supor dando um exemplo prático você estuda meia hora inglês meia hora espanhol meia hora francês meia hora alemão meia hora italiano e já foi 5 idiomas e meia hora russo tá? 6 idiomas então, só pra ficar bom o cálculo aí aí o que você faz? você repete de novo estuda mais meia hora inglês mais meia hora espanhol mais meia hora francês e etc, certo? aí você vai estudar uma hora cada ok? então, assim, repartindo em partes fica melhor a sessão de estudo porque uma hora, às vezes, estende demais e engraçado que eu, instintivamente às vezes, eu tava lá uma hora estudando um idioma quer dizer, meia hora estudando um idioma e eu tinha mais meia hora pra estudar aí, quando dava meia hora, eu olhava nossa, tem meia hora ainda pra estudar então, sempre eu parava o meu estudo pra ver quanto tempo faltava e tava lá, faltando meia hora pra terminar o estudo então, eu percebi que já é uma necessidade de colocar nesses blocos de tempo de meia hora que estratégia que é parecida com isso? é o Pomodoro Technique que seria aquele negócio de colocar sessões de estudo em intervalos de tempo menor mas o que o Pomodoro faz é descanse durante 5 minutos então, eu estudo a 25 minutos descansa por 5 minutos e depois estuda por 25 minutos e realmente, isso funciona só que pro estudo de idiomas é uma coisa mais leve porque eu não faço estudo tão pesado assim se for um estudo mais complexo, vamos assim dizer dependendo da maneira como a pessoa estuda é preciso de uma pausa e pra mim a pausa, na verdade eu não codifico tanto eu posso fazer uma pausa maior uma pausa menor mas eu faço uma pausinha assim só pra ver realmente nossa, alguém mandou mensagem no WhatsApp alguém fez alguma coisa não houve nenhum golpe de estado alguma coisa assim então ficamos atentos aí nesses intervalos de estudo mas o que acontece é que dá pra colocar em meia hora eu acho que seria de bom tamanho porque essa que é a recomendação do Pomodoro Technique 25 minutos só que eu faço por meia hora pra ficar mais certinho a contabilidade então eu tô contando mais em minutos agora antes eu contava por horas nossa ontem mesmo eu fiz exercício por uma hora inteira pode ser que e agora eu não tô conseguindo nem usar as pernas direito pra fazer exercício hoje aí eu falei eu vou fazer um se eu fizer uma hora um dia sim um dia não de exercício e fazer meia hora todos os dias é melhor fazer meia hora todos os dias aí eu consigo estudar vários idiomas quantificando em blocos de sessão de estudo menor nossa mas eu tô estudando menos idiomas não tem problema vamos supor que você tá estudando apenas três idiomas você faz meia hora pra cada e você vai intercalando entre eles e vai ficar mais dinâmico o estudo certo você faz uma pausa e começa a estudar novamente sempre com um novo ânimo certo inclusive tem um um vídeo aí famoso em inglês né que o título desse vídeo é study less study smart aí o cara mostrou né que se você estuda por seis horas ininterruptamente o assunto na primeira meia hora você tem um rendimento e depois disso aquilo vai caindo drasticamente e se você passa seis horas estudando o que acontece é que você vai ficar só no chão se arrastando e aprender muita pouca coisa então eu sempre recomendo fazer 25 minutos fazer a pausa da tal famosa técnica Pomodoro mas no caso assim não precisa ser tão certinho assim você pode fazer com 25 minutos você pode fazer com 15 ou com 20 minutos você escolhe o German que está lá no grupo do Telegram se você quiser conversar com o German em espanhol ele é da Colômbia certo participe do grupo do Telegram pelo link que está aqui abaixo desse vídeo aí você pode perguntar pra ele a respeito desse assunto porque ele já faz o estudo de sete idiomas diferentes com 20 minutos pra cada ele falou que se fosse uma hora incompleta ele não conseguiria seria muita coisa mas ele não daria tempo pra ele fazer isso todos os dias e faz sentido às vezes você os primeiros idiomas você pode até dedicar uma hora inteira você faz repartido aí os últimos idiomas você faz meia hora pelo menos aí vai ser uma coisa boa ou 20 minutos pelo menos então os idiomas que você coloca menos prioridade você pode estudar menos no dia mas os idiomas que você colocou mais prioridade você consegue estudar mais aqueles idiomas então aí você consegue fazer o estudo de vários idiomas se for dessa forma então é dessa forma que o Alexander Gales faz e fez sempre fez dessa forma Gengotaku também faz isso daí assim como o Caleb colocou aqui o Caleb também fala da técnica de shadowing e eu vou fazer outro vídeo pra falar desse assunto na verdade eu acho que já ficou bom falar dessa dica que eu posso dar em vez de fazer sessões de estudo muito longos em uma hora que eu tava fazendo essa sessão de estudo de pelo menos uma hora porque eu sempre falava pra pessoa estude pelo menos uma hora por dia todos os dias que você vai ter resultado mas aí que tá você pode estudar uma hora mas de forma separada então aí você estuda vários idiomas e dá tempo de você estudar vários idiomas e colocar mais prioridade naqueles idiomas que você quer deixar mais forte certo então aí fica mais possível você estudar três idiomas num dia só eu já tentei fazer tipo estudo de três idiomas só que tipo fazendo blocos de tempo de uma hora então acontece que no dia eu conseguia estudar dois ou três idiomas e o que acontece é que ficava um gap de dois ou três dias pra cada idioma e isso não é legal deveria ser um estudo de todos os dias então se eu quiser realmente estudar mais idiomas tem que fazer repartido em sessões de menos tempo mesmo que eu estude mais tempo um idioma vai ser tipo dois blocos diferentes de meia hora e não vai ser um bloco completo de uma hora porque dessa forma o gap entre as matérias seria maior então se você tem matérias várias matérias pra estudar você pode fazer dessa forma vamos supor que você tem um concurso e tem cinco matérias pra estudar aí você fala vou dedicar uma hora pra cada aí você faz um blocão de uma hora pra cada matéria aí chega no dia você não deu tempo de você estudar a última matéria aí o que você faz pula aí que tá o negócio esse que é o grande problema mas se você faz o seguinte em vez de você pegar cinco matérias e estudar uma hora pra cada você coloca meia hora aí você estuda todas as matérias e ainda sobrou três horas pra estudar novamente as matérias que você estudou no começo aí você vai ter uma produtividade maior porque você diminuiu a quantidade de sessão de estudo eu ainda vou fazer testes com sessões ainda menores talvez ou não pode ser que eu fique mais satisfeito em fazer por meia hora pode ser um número de bom tamanho que esse é o número recomendado pra fazer o Pondoro Technique que é recomendado em vários lugares pela internet realmente funciona isso daí você coloca um timer e fala vou estudar isso daqui por meia hora vou estudar esse idioma aqui por meia hora é a mesma coisa que você faz pra aprender piano pra aprender artes marciais pra fazer exercício certo? porque é importante também fazer exercício e eu tô pensando em nossa uma hora pegou fazer exercício por uma hora inteira eu tive que me forçar mais e como faz tempo que eu não faço exercício de alta intensidade que seria o intervalado que eu fiz em casa eu sou um exercício que você faz de maior intensidade em casa pode ser que nossa isso daqui realmente fez com que como eu não sou acostumado eu preciso de um tempo de recuperação pra voltar e fazer exercício novamente então eu vejo que o corpo fala aí amanhã eu espero fazer exercício novamente só que fazer meia hora e não uma hora inteira certo? então ah nossa eu vou supor que eu faço exercício num período de tempo no dia passo estudos de todos os idiomas e ainda dê tempo de fazer outro exercício então aí eu faço duas sessões de exercício durante o dia e não uma hora completa então pode ser uma forma de se pensar também então você pode colocar isso na sua agenda porque eu não tenho uma agenda eu só tenho prioridades que eu coloco a lista de coisas que eu tenho que fazer mesmo que eu acorde seis da manhã ou meio dia é a mesma lista de prioridades não importa que horário que eu acorde certo? por exemplo eu não estudei ainda hoje porque eu coloquei a prioridade fazer um vídeo antes de estudar certo? por que acontece isso? por que eu coloquei dessa forma? porque muitas vezes não consigo estudar quer dizer eu estudo aí não consigo gravar o vídeo se eu coloco como não prioridade então por causa disso coloquei vídeo como prioridade do estudo certo? então isso daí é a forma como eu organizei então eu tenho uma lista de coisas para fazer uma rotina de coisas para seguir aí eu faço o que é mais importante o que é prioridade e vou seguindo certo? se eu conseguir fazer tudo tudo bem aí eu posso voltar o ciclo do começo e fazer novamente fazer outra sessão de estudo por exemplo mas vamos supor que eu não consiga fazer até o final não tem problema é coisas que eu deixei menos prioridade coisas que eu deixei menos prioridade não tem problema assim tanto não fazer todos os dias mas tem coisas que você precisa fazer todos os dias se você quiser ir desenvolvendo e ter sucesso e aumentar a sua fluência por exemplo no inglês ou alguns idiomas que você tem mais prioridade então tem alguns idiomas que você estuda mas não tem tanta prioridade então você deixa eles mais de lado um pouco então você coloca a lista de coisas que você quer fazer todos os dias e coloca as coisas mais importantes primeiro para você realizar e faz isso por meia hora pelo menos você pode colocar outro tempo também que é necessário para fazer isso que é necessário que é necessário para fazer isso